Posso ser responsável técnica de dois lugares? Samara Vale responde e essa é a dúvida da Andréia. Andréia, tudo que diz respeito à responsabilidade técnica é super importante que você consulte o seu conselho, tá? É o seu conselho que vai te orientar em relação à sua forma de trabalho, quais serão suas funções, a sua remuneração, a carga horária que você vai realizar em cada estabelecimento, até porque é o conselho que fiscaliza a atuação do responsável técnico, tá? É importante também que você esteja com o seu registro no conselho ativo para que você possa atuar como RT. E sempre que você for assumir a responsabilidade técnica, você precisa solicitar ao seu conselho isso, para formalizar tudo isso junto ao seu conselho, tá? Você pode sim atender mais de um cliente como RT, desde que a carga horária semanal de cada local seja cumprida. Então você não pode assumir mais locais que a sua carga horária semanal seja possível de ser realizada, tá? Então tudo depende da carga horária que você vai realizar em cada local, para que somando as cargas horárias, você consiga durante a semana atender todos os clientes, tá? Então tudo depende da carga horária de cada local, quanto mais horas você tem que cumprir em um local, menos clientes você vai ter como RT, tá bom? Então você pode ter até mais de dois clientes, desde que você consiga cumprir a carga horária semanal de todos os locais que você é RT, certo? Espero ter te ajudado em relação a dúvidas sobre isso. Aconselho que você, então, consulte o seu conselho. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana eu respondo as dúvidas de vocês aqui no Maravale Responde. Te espero no próximo vídeo. Até lá!